Olá meu YouTube, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Nintendo Dreaming. Eu sou o Mauri Júnior, esse aqui é o nosso vídeo de gameplay de número 18 de The Legend of Zelda Skyward Sword. No vídeo passado a gente descobriu toda a verdade sobre a lenda do herói e da deusa, da deusa Hylian. A gente descobriu que a Zelda é na verdade uma reencarnação da deusa Hylian que precisou desencarnar para manter o selo quebrado e para que ela pudesse usar o Triforce. Então a gente vai continuar exatamente desse ponto aí. E um detalhe importante, a gente vai precisar correr atrás das músicas, desculpa, do Triforce, que segundo a senhora, acho que foi a Impa que falou, não lembro, no passado esse Triforce está aqui em Skyloft. Agora, eu não vou agora, nesse momento, eu não vou ir atrás do Triforce, porque é a última coisa que você faz no jogo. O que eu vou fazer agora aqui é, como que a gente diz, eu vou fazer a SideQuest. Eu vou fazer a SideQuest, tem várias SideQuest para fazer. Essas borboletas não viram, não tem segredo nenhum. E tem várias SideQuest para ser feitas. Então vamos lá, deixa eu ver aqui, todo mundo tem alguma coisa para falar. Tem alguma história para contar. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a primeira desse cara aqui, que é o Vidente. Repara que o Vidente não está por aqui. Deixa eu ver qual é dos dois que vai me contar. Eu não vi o Vidente por esses dias, eu sei. Eu soube que a bola de cristal dele quebrou, certo? Eu só espero que ele esteja, que ele não esteja em casa, se lamentando por não ter visto isso, por não ter previsto isso. Ele é um Vidente, né? Será que você poderia ir lá dar uma olhada nele? A casa dele fica na beira Leste de Skyloft. Tá bom, vamos lá. Vamos ver qual é dele. Aí eu vou fazer isso hoje, hoje eu vou pôr aqui a casa dele, ó. Não, não é East, é pra cá, ó. É direto aqui. Então vai ser um vídeo bem light, bem tranquilo, sem combates intensos e movimentações mais bruscas. Então vai ser bem light mesmo. A casa dele é essa, bem aqui, ó. Tá aí a bola de cristal aí. Então vamos lá. Olha aí a bola de cristal dele quebrada. Ah, eu tô bem. Por favor, vá embora, me deixe. Minha bola de cristal quebrou e sem ela meus olhos não podem mais olhar profundamente ao futuro. É como se essa esquisitice de ver tudo. É como se meu olho tivesse ficado triste por causa da bola que quebrou. Nublado de nuvem. Ah, se pelo menos eu tivesse uma bola de cristal pra olhar. Não é verdade que você recuperou um pedaço da hélice do catavento lá debaixo das nuvens recentemente? Essa bola de cristal foi trazida lá debaixo das nuvens pelos ancestrais de Gondor. Gondor é o cara do shopping lá que trabalha na oficina. Há muito tempo atrás, antes de chegar às minhas mãos, pode ter outras como essa, de onde ela veio, certo? Você procuraria uma pra mim? Sim. E se ia, sem dúvida, eu posso ver gratidão nos seus olhos. O robô que originalmente recuperou essa bola de cristal... Ah... Diz que ele achou ela no pico de uma montanha. Dá pra acreditar? Tá, agora eu posso usar a habilidade Dauze pra ir atrás da bola de cristal. Então vamos lá quebrar esse galho dele, né? Ah, eu estou contando com você, jovem homem. Sem a minha bola de cristal eu não posso olhar pro futuro. E meus olhos caem em desespero. Por favor, traga uma nova bola de cristal. Essas missões aqui não são pregatórias, logicamente. Mas elas dão pra gente cristais de gratidão. E esses cristais de gratidão, você sabe, libera itens. Lá com o Batrox. Tá, essa é fácil. Como eu já fiz muitas dessas missões aí... Já fiz todas, na verdade, né? Eu sei onde é que eles estão. E eu acho que eu lembro de todas as missões. Então, vamos lá. Uou! A bola de cristal dele está bem aqui, ó. Eu até mostrei pra vocês nos vídeos passados. Quando a gente passou por ela. Vamos ver aqui onde é que a gente vai descer. Eu acho que está aqui na entrada do templo, ó. Tá bem, ó. Você pode usar o Dowsing, tá? O Dowsing, ele vai dizer pra você... Onde você cair... Se você usar o Dowsing lá de cima... É... Ele vai apontar... Pra... Pra cá, pro Eldin Volcano. Se você usar o Dowsing lá da ilha de Skyloft, ele vai apontar pra aquela coisa vermelha lá. Pra fenda vermelha no céu. Daí você vem. Quando você cai aqui, em qualquer lugar que você caia... Qualquer lugar que você caia... Ele vai apontar pra cá. Então... Uh, caramba. Acho que eu já queria subir igual o Breath of the Wild. Vamos lá. Pronto. Tá aqui, ó. Essa é a bola de cristal dele. Você vê como não é uma bola mágica, né? O jogo faz uma... Uma brincadeira aqui. Tipo assim, é qualquer bola. Tá, ele vai chamar o robô... Telepaticamente. Ou... Pra que o robô venha carregar a bola de cristal do cara. É legal que do outro lado não tem essa bolinha. Então quer dizer que a bola que o robô trouxe foi a do outro lado. Tá, você quer que eu carregue isso? Ei, calças curtas... Você sempre pega o serviço mais leve. Tá aí, ó. Eu vou estar te esperando lá no céu. Não demore. Tá. Ei, se você olhar do outro lado, ó... Tá quebrado ali, ó... O... Pedestal da bola. Então provavelmente foi daí... Que a primeira bola saiu também, né? Desse lado aí. Tá, olha aí. Bem facinho, bem simples mesmo. Pegar uns cristais de gratidão de grátis. Pronto. Eu vou cair aqui no plaza. Eu nem caí no plaza. Cadê ele? Onde está o robô, né? Eu acho que ele vai trazer pra mim assim que eu chegar lá com o cara. Tá aí, ó. Aqui está a brilhosa e luminosa bola de cristal. Toma. Legal se ele quebra de novo, né? Se eu precisar, me chame. Pela senhorita Fee. Eu viajerei em qualquer lugar. Oh, o que os meus olhos estão vendo? Essa... Você encontrou... É exatamente a mesma bola de cristal que eu usei antes. Destinos, sortes... Meus olhos estão abertos para as possibilidades. E escorrendo de lágrimas de gratidão. Tá, bora logo. Eu só quero... Ah, o cristal. Pronto. Tá aí, ó. Trinta e oito. Aê. Não, não vou enfrentar nada agora. Eu vou só pegar as coisas que tem que pegar. Mas pai, quando eu chegar à parte... Porque a parte que eu dei, eu chamo... Eu te chamo. Aí, eu disse só. Você vai me chamar. Eu disse só lá. No meio e do céu. Não é? Sabe. Uma placa. Deixou essa placa. Dá para destruir placa. Não, mas eu não vou destruir. Tá, outra missão aqui... Ah, deixa eu ver. É esse senhor bem aqui, ó. O esposo da mulher do shopping, ó. O bebê está dormindo. Ah, desculpa. Eu não estou... Eu estou respirando assim na sua frente. Mas, recentemente, eu não tenho conseguido dormir à noite. Ah, desculpa. Eu não deveria estar reclamando à frente de um cliente de novo. Ah, olá. Bem-vindo ao meu pequeno negócio aqui. Ele mistura porções que a esposa dele vende com novos ingredientes para aumentar o poder dela. Não é nada. É alguma coisa que eu gosto de fazer. É uma coisa que eu gosto de fazer. Você tem alguma porção? Não. Não tem. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ver o que está acontecendo com ele durante a noite. Por que ele não está conseguindo dormir, né? A gente vai procurar aqui uma cama. Para dormir. Oi. E vamos aparecer na casa dele de noite. Aqui, ó. Tem uma cama aqui. A gente vai dormir até a noite. Porque sim, né? Afinal de contas, a gente é o herói. O herói da lenda. Escolhido pelas deusas. Então é isso. Vamos lá. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar que está de noite. E que eu tenho o bookshot. Bem de graça. Eu vou aproveitar e vou pegar o cristal de gratidão que está lá no quarto da Zelda. Falei para vocês. Não, não é aqui, cara. É ali, ó. Falei para vocês que assim que eu pegasse o clawshot, não é hookshot. A gente daria um jeito de pegar, de entrar lá no quarto da Zelda e vou lá. Já que a gente está aqui para a missão lá do carinha. Deixa eu ver aqui. Acho que tem que ir lá por cima. Isso é bem fácil. Está ali, ó. Olha a lua bonita, cara. Esse efeito de aquarela na pintura é lindo demais, cara. Direção de arte desse jogo é linda de morrer. Aí, está aí o quarto da Zelda e está aqui o cristal de gratidão lá do quarto. Pronto. 39, ó. E tem mais um lá fora, que eu também disse que precisava do clawshot. Que assim que eu pegasse, eu pegaria. Vai completar os 40. Aí, esse que falta... Do clawshot, esse que falta lá de fora. Eu vou pegar... Ih, caramba. Tem que ser lá por cima. Quando eu for fazer... No caminho da sidequest que eu estou tentando pegar aqui agora. Eu vou lá com o tio lá que está chorando. Que o bebê dele passou a noite toda chorando. Não é aqui. E a gente vai pegar... A gente vai descobrir por que o bebê dele está chorando e vai resolver o problema dele. No caminho, a gente vai pegar essa... Esse cristal de gratidão que está faltando. Primeiro, eu tenho que achar a casa dele, né? A casa do tiozinho lá. Deixa eu ver... Deixa eu ver... O que é ou não é aqui? People não... Ah, acho que é esse aqui, ó. Olha, tem um... Um baú bem aqui, ó. Que eu peguei da... Da... Dos cubos das deusas lá embaixo. E eu tenho que ir também... Já tem isso, ó. Tenho que ir atrás desses baús. Que eu já peguei lá de baixo. E também... Tem que pegar os... Ah... Os cubos das deusas que... Eu ainda não peguei. Tão vários. Pra cá. Esses gatinhos aí são... Violentos, cara. É lá em cima. É uma dessas casas. Essa mesmo. Eitaí, ó. Coitado, bichinho. A mulher dele tá aqui dormindo, ó. E o coitado tá acordado, ó. Cuidando o bebê que não quer dormir, ó. Ufa. Não parece que eu vou conseguir dormir hoje à noite de... Parece que eu não vou conseguir dormir de novo. Aí eu vou perguntar por quê. Desculpa te preocupar. O bebê... Ele fica assim a noite inteira. Eu não consigo dormir. Nem por um momento. Eu nem sei por quanto tempo ele fica assim. O bebê realmente dorme... Com um saco de pedras. Mas a gente perdeu ele, sabe? Ele quer o chocalho do bebê. Na verdade, não foi um saco de cobras. Foi o chocalho, né? O chocalho do bebê que perdeu. Se a gente tivesse, você sabe o quê? Então o bebê se acalmaria. Mas a gente perdeu outro dia. Um pássaro o pegou. Voando e levou para o ninho dele, né? E voou. Provavelmente para o ninho dele. Talvez o pássaro achou que fosse comida. Sei lá. E claro, o pássaro não... O comeria. Então acho que deve estar em algum lugar aqui na cidade. Só não sei onde. Se alguém fosse procurar para mim, seria legal. Tá bom. Vou lá procurar para você. Eu sei onde está. Tá, aí... No caminho eu vou pegar o... Ah, para o outro lado, ó. Eu vou pegar o cristal de gratidão que falta. Que é o último cristal. Troca. Sai daí. Desgraça. É o último cristal de gratidão que fica na parte externa, isolado, que falta. Os outros eu já peguei tudinho. Inclusive tem um vídeo aqui com a localização de todos eles. Aí ficaram faltando só dois porque precisava do Claw Shot para poder pegar. Um era no quarto da Zelda. Que a gente já pegou. E o outro é esse bem aqui, ó. Sem o Claw Shot não dá para pegar. Então consegue ver aqui em cima? Ah, desgraça. Tá aí, ó. Tá bem aqui, ó. Pegar, usar o besouro para pegar para não cair. Porque tem uma coisa que eu tenho que pegar bem ali, ó. Ih, peguei. É 40, ó. Provavelmente eu já ganho alguma coisa do Batrux com isso aí. Deixa eu ver se eu já peguei, se eu já tenho essa... Ó, já posso pegar esse baú, ó. Lembrando que esses baús aqui aparecem quando você liberta o cubo das deusas lá de baixo. Opa, um pedaço de coração. Quando tem essas... Quando tem essas borboletas em volta de alguma coisa, tem... Você toca a musiquinha e aparece algum segredo. Ow! Opa! E ele dá algum material raro, olha. Não lembrava disso. Olha, tá bem ali. Ó, lá está lá, ó. O ninho do pássaro, ó. Eu tenho que pular daqui e cair lá. Deixa eu calibrar aqui o controle. Oh, pronto. Cuidado, meu filho. Posso. Quando eu arrasto, o chão dói. Ah. Então não posso. Deixa que vai passar sozinho. Não, só espera. Vai passar sozinho. Pronto. Não vai dizer... Você vai ficar bem. Eita aí. Vamos voltar na casa do carinha lá, né? É aqui a casa dele? Acho que é. Cadê a casa dele? É pra cá, né? Ah, é bem aqui, ó. Ah, fica marcado de verde, ó. Então vamos lá. Sai daí. Mais cinco cristais de gratidão. Aí. Oi. Achei, ó. O que é isso? É o chocalho do bebê. Você achou? Ah, quem é o bebê do Ruinhoco? Hora de dormir. Ufa, o bebê parece que se acalmou. Eu aposto que o bebê vai dormir hoje à noite. Isso quer dizer que finalmente eu vou pegar uma boa noite de sono. Muito obrigado. Eu não esquecerei o que você fez por mim. Aí, ó. Já tem quarenta e cinco, ó. Eu não lembro quantos são, não, sabe? Eu não lembro. Mas eu acho que deve ser uns setenta, sessenta, por aí. Pronto. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Ah, sim. Tem um baú bem aqui, ó. Tem outro baú bem ali dentro do bazar. Eu tenho que pegar esses baús também, tá? Faz parte do... Dos extras do jogo. Bom, vou deixar pra pegar esse da água de dia. Fica bem mais fácil de ver. Ó, tem um bem aqui embaixo. Tá aqui, ó. Mas eu tenho que entrar na água e sair naquele poço bem ali. Bora ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho a entrada aqui. Tá aqui, ó. Bem aqui do lado, ó. Oh! Tem dois baús, ó. Tem um dinheiro. E o outro é o baú da deusa. Opa! Opa! Um coração, ó. Dá pra abrir a porta aqui? Não dá, não, né? Tem que voltar pelo mesmo lugar. Bem, você só pode pegar isso aí depois que você pega o scale do dragão de água lá, né? Antes disso, não tem como você nadar lá pra baixo. Tá, agora sim, vamos fazer o seguinte, vamos lá voltar pra academia de noite, tem mais uma missão que a gente tem pra cumprir lá. Ah, gato maldito. Droga! Olha aí, a lua aquarelada. Isso é legal, cara. Isso é legal. Poxa. Vim tu lá. Ah, não, tá certo. É aqui mesmo. Tá, aqui é o seguinte, ó. Não. Tem um banheiro lá embaixo que tem uma espécie de assombração. Aí, ó. Alguém, por favor, alguém me ajuda. Ih. Uh, papel. Por favor, alguém me traga papel. Traga-me papel. Qualquer tipo de papel. Qualquer mesmo. Uh. Aí, deixa eu ver aqui. Você vai falar com essa tiazinha aqui? Eu não tenho visto Gruz por aqui recentemente. Eu me pergunto o que aconteceu com ele. Não. Eu tenho que achar meu quarto e dormir. Que é o quarto do Fled. Ih, caramba. Olha o que ele tá fazendo. Cinco, seis, sete. Ah, tem uma missão com ele também, ó. Ufa, deixa eu respirar. Ei, Link. O que eu tô fazendo? Eu estou treinando. Eu não consigo carregar um simples barril. É patético, eu sei. É por isso que eu quero ficar mais forte. Eu tô um pouco envergonhado sobre isso, mas... Eu faço sempre exercícios à noite pra que ninguém fique rindo de mim. Mas não tá indo tão bem. Eu estou tão cansado. Ah, eu estava, na verdade, quase pra desistir. Se tivesse pelo menos algum tipo de poção que me desse estamina, então eu poderia beber e talvez eu conseguisse ficar mais... ter a força que eu preciso. Ah, muito difícil, né? Eu imagino que eu terei que... Ah, ele precisa de estamina. Pronto. Vamos dormir até amanhã. É, agora ele não tá aqui, ó. Tá vendo? DJ, ele vai viver a vida dele normalmente, né? Tá, aí eu tenho que achar... Deixa eu lembrar o nome dele aqui. Aquele carinha baixinho, vermelho, que é amigo do Bruce. Por que você não tá no quarto do Bruce aqui? Não, não tá. Pra fazer a missão do banheiro, eu tenho que achar esse cara. Seu quarto do... Ah, tá ali ele, ó. Vamos ver o que é que ele quer. Hum, será que eu dou pra ela? Será que eu dou a carta pra ela? Link, é você? É Colin o nome dele. Não chegue de fininho assim. Eu tenho um dilema muito sério na minha cabeça agora e você tá me distraindo. Dilema? O quê? Você quer ouvir a respeito? Normalmente eu jamais contarei isso pra alguém, mas... Esses tempos são diferentes. Pensando bem, talvez você seja a pessoa que eu preciso. Você parece ser muito amigável com as damas e... Ah, eu não acredito que eu disse isso. Mas enfim... Vamos lá. Eu tenho uma missão pra você. Escute, a sua missão é levar esse pedaço de papel pra uma certa pessoa. É muito... É um papel muito importante. Certifique-se de entregá-lo corretamente. Aí o banheiro, ó. O quê? Qual o problema? Por que você tá olhando pro banheiro? O quê? Tem alguém no banheiro de noite que quer papel? Seu tolo, como você se atreve? Isso não é um papel comum. É uma carta. Uma carta muito especial. Eu coloquei meu coração em cada palavra. Acho que você... Acho que dá pra dizer que é tipo uma... Ah, tá bom. É uma carta de amor. E é por isso que você não pode, sob qualquer circunstância, jamais usá-la como papel de banheiro. Você entendeu? Então escute. A pessoa que você tem que entregar é uma garota. Ela é uma garota do ensino médio. Vamos dizer assim. Classman. O nome dela é Karani. Não é upper classman. Quer dizer que ela tá em outro nível, tá? Eles têm níveis diferentes aí na academia. Ah, você sabe o que eu quero dizer, certo? Ela é aquela que fica por aqui com o chapéu redondo. Ela é muito bonita, sabe? Ah, você não... Por favor, não vai errar. E dá essa carta pra aquele esquisito no banheiro. Prometa. Toma. Eu estou confiando a você essa carta. E não leia o que tem dentro, ouviu? Pronto. Aí, ó. Com essa carta aqui... Estou contando com você, Link. Vai lá. Ah, se você não estragar tudo, talvez eu deixe você ser o meu ajudante. Tem duas missões que você pode fazer com essa carta. Você pode dar pra moça do banheiro, ou você pode entregar a carta pra mulher, pra menina que ele gosta. Ah, tá dizendo que por esses dias eu juro que eu escutei algumas vozes no banheiro de noite. Quem é que pode estar lá? Eu gostaria que alguém desse a descarga. E aí, ó... É... Os dois têm um desfecho triste, porque ele não fica com a menina. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar a carta pra... Eu vou fazer a missão que é mais fácil. Eu vou dar a carta pra aquela mão lá do banheiro. Mas antes, deixa só eu pegar aqui a porção. Daí eu vou aproveitar... E vou... Ah... Dar a porção pro... Como é o nome dele lá? Ou... Fled. Pra ele fazer os exercícios físicos dele. E ele também vai me dar cristais de gratidão. Tá, é bem aqui, ó. Oi! Ah, essa porção é chamada de porção de estamina. A bebê vai manter sua estamina... Vai fazer com que sua estamina decaia mais devagar. Por um curto período de tempo. É 50 rupees. Tá bom. Isso! Ah, por três minutos, ó. Ela funciona. Eu quero outro. Senhora. Tá. Mais um. Muito obrigado. Mais um. E... Pronto. Aí. Agora sim, vamos voltar lá pra academia de noite. E vamos resolver os dois problemas de uma vez só. Eu já tô com o nariz joinha. Minha alergia já quer me atacar de novo. Eu passei a manhã toda espiando de manhã cedo. É a vida de alérgicos. Colin. Fled. Tá aqui. Quarto do cara lá pra eu dar poção pra ele. E aí vamos dormir. Até a noite. Tá aí ele, ó. Bora dar poção pra ele. Cinco, seis, sete. Ah, eu preciso de respirar. Link, você tem... O que que você tem aí? Você tem um pote de estamina? Eu não acho que você me daria. Daria? Tome. Ah, sério? Obrigado. Eu te devo uma. Oh. Aí, ó. Oh, eu me sinto meus músculos que estão... Tinindo. Ah, deu o seu melhor. Tá, então vamos lá. Deixa ele fazer os exercícios dele aí. De volta ao treinamento. Enquanto isso, eu vou resolver o problema do outro carinha lá. Bom, vamos lá no banheiro. Eu vou fazer também a missão do banheiro aqui, porque é a única missão pra dar um propósito pro banheiro que aparece aqui, ó. Papel, você me trouxe papel. Porque se você entregar a carta pra menina, esse cara vai ficar pedindo papel aqui a vida toda, né? Então, vamos encerrar aqui. Eu vou abrir a porta. Nem sei se é um menino, né? Mas vamos lá. Eu acho que é um fantasma. Não lembro. Eita! Olha aí. Vem cá. Vem cá. Oh, papel. Eu preciso de papel. Não estou com raiva nem nada. Eu só preciso de papel. Dá carta pra ele. Oh, você tá me dando papel? Ah, tô tão feliz. Mas isso parece uma carta pra alguém. Você tem certeza que eu posso ficar? Pode. Obrigado. Eu vou usá-lo com carinho. Mas eu sou um pouco tímida. Então, não me pergunte pra que que eu quero o papel. A gente se vê por aí, ó alma bondosa. Tá bom. A gente se vê então. Agora, eu vou voltar lá pro quarto do Fled. Acho que é esse bem aqui, ó. Vou... Ih, caramba. Caramba. Eu tô fazendo o meu melhor, tá? Aí eu vou dormir. Quer dizer, eu vou acordar. E vou falar com carinha lá, da carta. Bora ver o que ele vai me dizer. Ele vai ficar pedavido porque eu entrei na carta pro bichinho lá. Pra mão lá. Pro fantasma. Agora eu só preciso achá-lo. Mas ele deve estar aqui perto, né? Porque pra onde que ele vai mais, né? Tá ali ele, ó. Oi. Ei, Link. Você entregou a carta que eu te pedi? Na verdade... O que que você disse? Você deu a carta pra aquele esquisito no banheiro? Eu não disse pra você não fazer isso? Sério. Eu disse pra você cinco vezes. Eu sei que eu disse. Seu tolo, como você pôde... Qualquer um que se meta no caminho de dois amores... De um amor verdadeiro... Deve ser... Merece ser chutado por um pássaro. Eu te odeio, Link. Ah! E aí, vamos voltar lá pro quarto do Fled. E vamos dormir até a noite. Só pra esclarecer, se eu desse a carta pra menina, ele não ia acabar com a menina também. Ia ser pior porque a menina ia ficar com outro cara. Vamos falar com o Fled aqui de novo. 55... Ó, já tá fazendo mais, ó. 56, 57. Ah... Eu estou suando como uma tempestade. Boa noite, Link. Eu tenho treinado muito desde a última vez que a gente falou, mas eu ainda sinto meio fraco. Talvez eu tenha ficado sem energia. Ah, será que você tem outra porção de estamina? Você poderia me dar? Pode, pode sim. Toma aí. Ah, tá. Beleza. Aí. Pronto. Isso é energia. Tá. Eu vou dizer pra ele fazer mais mil. Ah, sério? Tantos assim? Tá bom, então. Vou continuar treinando. Mas faz sentido. Agora que eu sei, eu definitivamente tô começando a ficar mais forte. Volte logo pra você ver o resultado. Tá. Agora a gente vai atrás do carinha lá. Da carta. O Colin. É aqui, ó. Não, não é aqui. Aqui é outra missão. Esse carinha aí é o Stitch. Ah, é você, Link. O que você quer comigo? Ah, o que eu tô fazendo? Insetos. Eu tô procurando por insetos. Olha que legal. Ele coleciona inseto. Insetos são fantásticos. Mais fantásticos que o Groose. Em vários aspectos. Ah, eu não tô dizendo que o Groose não é tão fantástico quanto o inseto. Olha, eu realmente gosto de insetos. Eu quero colecionar todos os chips. Às vezes eu até sonho. Em ter uma ilha cheia de insetos. Que tal isso? Aqui tá o plano. Se você me achar um inseto, você vem me vender. Quando se trata de insetos, Groops, não são um problema. Vamos lá. Agora a minha ambição de coletar insetos finalmente vai ser realizada. Então, se você quiser vender algum inseto, só traga-me aqui. Realmente, eles estão por aí. Realmente, normalmente eu tô por aí à noite. Mas eu não vou comprar qualquer inseto, tá? Eu só compro aquele em um dia específico. Dependendo do humor que eu estou. E mais uma coisa. Isso pode te incomodar um pouco. Mas eu só quero. Eu só quero. Eu só faço acordos. À noite. Eu tenho uma reputação a zelar, sabe? Então, é assim, ó. Cada dia que você vem aqui e fala com ele de noite. Ele quer um tipo de inseto. Bora ver o que ele vai dizer aqui. Agora ele quer... Um desses três aí. Deku, Rhône... Eu não sei se eu tenho. Vamos ver aqui se eu tenho algum. Ah, acho que esse aqui... Bora ver se eu tenho. Não tenho. Deixa eu ver se eu... Quais são os insetos que eu tenho aqui? Ah, tá aqui. Deku, Rhône... Ah, eu tenho, ó. Esse eu tenho. Ah, tá. Ele quer comprar quantos? Trinta. Ah, não. Você tem quantos? Você tem trinta? Quantos você vai me vender? Vou botar cinco aqui. Ah, tá. Eu adoro eles, tá? Vamos lá. Daqui tá seu dinheiro. Cadê? Não me deu nada. Eu não vi mudar nada lá. Bom, eu tenho que achar o carinha lá. Deixa eu ver. Deve estar lá no quarto do Groose. Porque é um quarto que não tem ninguém. Fallen State Link. Acho que é esse aqui. Olha aí, ó. Ajuda. Ah, você é aquele que... Você foi o nome do fantasma. Você é aquela pessoa do outro dia. É bom ver você de novo. Na verdade, graças a você, eu encontrei meu verdadeiro amor. Sim, ele. Tudo começou com aquela carta que você me deu. Aquelas palavras lindas de afeição me causaram... Me fizeram me apaixonar perdidamente. E o meu coração está explodindo com pensamentos dele. Eu me sinto tão empolgada. Tão maravilhada. Tão cheia de vida. E aí, ó. Pronto, ó. O cara, nos sonhos dele, vai ser feliz com alguém. Legal, né? Ô, meu amor. Sempre estaria ao seu lado. Sempre estaria ao seu lado. Ah, pronto. Aí, resolvi o problema dele, tá bom? É melhor do que ter tido uma desilusão amorosa com a mulher lá. Que ia ficar com outro cara. Agora, eu vou dormir. Mais uma noite. E vou voltar lá com o Fled. Ver se ele tem alguma coisa pra mim lá. 3.985... 3.985... Olha, ele tá forte já, ó. Uf, isso foi um bom aquecimento. Um excelente aquecimento. Ei, Link, eu estava esperando que você viesse. Eu queria te pedir uma coisa. Outro dia, eu tava tentando levantar alguns barris. E eu consegui fazer com um braço só. Você acha que significa que eu consegui músculos suficientes? O que você acha? Eu pareço forte? Muito forte. Ah, então você tá dizendo que... Ah, então você só tá dizendo. Mas mesmo assim, é legal ouvir isso. E graças a você. Eu teria sido descorajado se você não tivesse aparecido pra me animar. Você me deu motivação. Muito obrigado, Link. Aê! Pronto. Ó, 55 cristais de gratidão já. Deixa eu dormir aqui. Eu acho que não tem mais nenhuma missão de noite. Até de manhã. É, acho que não tem mais nenhuma missão à noite. Tá, vamos lá. É... Agora... Deixa eu ver aqui. E... Tem uma missão ainda aqui na academia. Bem legal também. Uma missão bem legal, por sinal. Seu diretor... Não é esse instrutor aqui. É um dos dois instrutores. Na Karana e a menina da carta que ele é... Ah, aqui é Howell. Howell. Hum, será que é esse? Eu tenho que admitir. Eu tô começando a achar que eu preciso... Conseguir... O que? Não sei. Alguma coisa minha. O trifóssis? Ah, o que é isso? Se tem alguma coisa a ver com a pequena Mia, a Mia é a gata dele. Não é aqui. Não é esse cara. É o outro instrutor lá. É o de cabelo branco. Olha, no final, a menina Karani, ela termina com esse cara aí, ó. Olá. O nome dele. Ah, acho que é esse daí. Olá, Link. Ah, o trifóssis? Desculpa. Eu não sei o que é isso. Talvez você devesse perguntar pro diretor. Eu acho, eu acho, que essa missão não funciona de dia, cara. Porque eles estão me direcionando pro diretor aí o tempo todo, como vocês podem perceber. Bora ver, eu vou dormir aqui no quarto da Karani e eu vou lá de noite. Bora ver se vai funcionar. Essa é a menina, ó. Feia, feia, mas... O cara gosta dela, né? Isso que importa. Tá, deixa eu ir lá com ele, o instrutor Roland. Bora ver se a noite ele me dá a missão. Não tem, não, ó. Eu acho que tem que resolver o problema. Você está tão próximo de encontrar a Zelda. Não desista. Eu acredito que qualquer um pode... Se alguém pode encontrar a Zelda, é você. Tem uma missão que ele pede pra gente. Esse cara aí. Instrutor Roland. Bora ver se é esse aqui, se eu estou enganado. Não, não é. Porque fica um... Aquela bolinha branca de... Conversa na cabeça. Bom, é... Deixa eu pensar aqui. Já sei. Eu vou fazer a outra missão da Patrice. Tem uma outra missão aqui de uma... De uma moça que gosta dele. Quer dizer que não gosta dele, né? Mas vai enrolar lá o... O climão lá entre os dois e... Não, não é aí. Deixa eu lembrar onde é que é a casa dela. Ah... É a... É a filha do cara... Do minigame da espada. Aquele cara gordo lá da espada. Não é aqui. Deixa eu ver o cemitério. É uma dessas casas aí. Vamos ver. Eita. A gente já falou sobre isso, mãe. Que isso? Calma, Pipit. Não fique com raiva. Como que eu não vou ficar com raiva? É tem... É... É óbvio que eu tenho te dado dinheiro. Não. É óbvio que você tem pagado alguém pra fazer a limpeza em casa. E eu te dei o dinheiro pra que você pudesse comprar pão. Você fica gastando dinheiro assim. Eu não vou ter dinheiro pra ir pra academia de cavaleiros. Eu não peguei esse trabalho de ficar patrulhando só pra que você tivesse uma vida de luxúria. Você tem que parar de fazer isso agora. E... Oh, hein, Link. Ah... O que é que você quer a essa hora? Você não ouviu nada disso, né? Não... Não é possível que você tenha ouvido. Ouviu o quê? Nada, nada. Ah, tem que voltar a patrulhar. Toma cu... Se cuide. Quando estiver andando pelas ruas. Não, eu não vou entrar lá, não. Eu? O cara já brigou com a mãe dele. Tá, deixa eu ver se eu acho a casa... Aqui é a casa do cara lá do shopping. Da porção. Aqui é a casa do Gondol. É o cara da oficina. Bom, só tem uma casa que ainda não foi. Que eu não sei de quem é. Esse cara bem aqui, ó. Rupin House é o nome do cara. É aqui? Bora ver que casa é essa aí. Ou... Não, não é. Não é essa casa que eu estou procurando. Cadê a casa, cara? Qual é a casa agora? Ah, deixa eu logo lá com o Batrux. Vê o que ele vai me dar logo. Eu já tenho 50... É... Cristais de gratidão. Vamos lá. Oi. Ah, você conseguiu muitos cristais. Por favor, tome isso. Como... Opa. 300 rupees. Será que eu tenho... Oh, eu tenho, ó. Muita grana. Agora você vai me dar mais alguma coisa. Aê, ó. Ah, essa é a carteira gigante, ó. Eu consigo carregar até 5 mil rupees. Olha que legal. Ah, acho que é só isso que ele vai me dar mesmo. 70 agora. Cara, tem que... Ih. Opa. Ah, um reporte mágico. Por causa da melhora da espada, agora eu posso fazer Dawson pra detectar sentimentos de gratidão. Eu adicionei cristal de gratidão pra sua lista de Dawson. Aí, ó. É uma ótima forma de você procurar os cristais isolados aqui. Eu não sei se ele procura também as missões. Acho que sim, né? Vai, vai. Pronto. Ainda não achei a casa do carinha lá. Eu sei que não é desse lado da ponte. Vamos procurar. Sai daí. Bom, aqui é a casa de quem? Da Kukiel. Peeper. Será que é esse cara aqui? Vamos ver. Vamos nessa casa primeiro que tá no caminho, né? É essa casa mesmo. Deixa eu ver aqui no mapa. Droga. Como é que é o nome do cara? A Patrice. Eu não quero que você fique tão familiar com o meu pequeno arco-íris. É melhor você manter os olhos... É melhor você manter os olhos pra você mesmo, se você sabe o que eu quero dizer. Ah, acho que ele tá com ciúme da filha dele, ó. Não tem ninguém especial lá fora pra mim. E eu me pergunto se eu conseguiria achar alguém especial pra compartilhar um verdadeiro amor. Um bolinho do amor. Ei, cara. Você se importa? Você fica sempre entrando na casa das pessoas sem pedir permissão? Tá. Tá bom. Daí eu vou dormir até de manhã. Aqui é o seguinte, ó. E a gente tem que criar um senso de afeição dela com um link. E pra isso, a gente vai ter que ir visitá-la lá no shopping. Durante um tempo. Não sei se três, quatro dias, eu não sei. Mas tem que ir lá e voltar aqui pra falar com ela. E conforme a gente vai visitando ela, ela vai ficando mais amorosa. Mais calma. Vamos dizer assim. Deixa eu ver onde é a casa dela. Noroeste do shopping, tá? Noroeste não. Su-de-ste. Su-de-ste. Ah, tá verde ali. Vai ser fácil achar. Então vamos lá no shopping. Vamos bater um papo com ela, né? Aí. Ela é a menina que fica lá no shopping. Tá aqui ela, ó. Ah, olá. Bem-vindo ao item... Ao guardar... Guardador de link... De itens. Tem alguma coisa na sua bolsa e tal? Você quer que eu guarde alguma coisa? Tá, deixa eu ver o que tem aqui. O que eu posso fazer? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou guardar isso aqui só pra eu ter alguma coisa, tá? Olha, isso aqui é pra guardar mais pedra do estilingue. Pronto. Só pra fazer alguma coisa. Obrigado. Volte sempre. Agora a gente vai dormir e de noite a gente vai voltar com ela lá na casa dela. Bora ver qual é dela. Mas antes de dormir, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu preciso comprar uma coisa aqui com o Beedle. Pai. Oi. Pega uma coisa violando o chão. Uma coisa o que? Violando o chão. Não. Não é agora essa missão. É só no final do jogo. Quer dizer que teve que acabar na primeira? É só no final. Vou comprar uma bolsa aqui com ele, tá? 600 lups. Tá bom. Pronto. Não compra nada. 100. Não, eu só vim comprar isso aí, Carlos. Se compra sem pagar. Não dá. Mostra aí o que acontece. Não dá. Ele não deixa. Ah, ele reclama. Ah, você quer que apareça ele reclamando, né? Vai me desce. É. Ele é bem me desce, sabe? Tá aqui a casa dela, ó. Da menina Patrice. 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 Vamos lá. Vamos pegar a intimidade com o pai dela. A gente já vai de noite, né? Que é pra gente dormir lá na casa dela e já ficar, né? Aqui, ó. Até a noite. Desculpa. Só o que ele vai dizer. Ei, escuta, cara. Eu não quero que você fique... Ah, tá. É a mesma coisa. Ele não quer que eu fique muito familiar com o bebezinho dela. Aqui, ó. Oi. Não tem nada. Ninguém especial pra mim e tal. Eu acho que ela falou a mesma coisa. Será que eu tenho que fazer alguma coisa lá? Tendo que dar alguma coisa pra ela? Não lembro. Vamos voltar lá. Bora ver se vai ter alguma alteração. Vou fazer isso pelo menos umas três vezes. Bora ver se tem alteração. Essa aqui é a que dá mais trabalho, assim. Que eu acho que dá. Não trabalho. Trabalho é porque demora mais. Você tem que ter paciência. Cadê ela? Tá aqui. Bem-vindo novamente. Você tem vindo muito aqui recentemente. Na verdade, você é a única pessoa que vem aqui regularmente. Ei, espera um minuto. Eu não acho que... Ah. Você não vem aqui só pra me ver, hein? Ah. Não sei. Vou colocar... Ah, não. Ah, tá. Bem, claro. Ah. Não faria nem sentido, né? Mas tá bom. Não é grande coisa. Quase esqueci. Eu ainda tenho um trabalho pra fazer. Você tem alguma coisa pra me dar? Ah, sim. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar isso aqui de volta pra minha bolsa. Aqui, ó. Isso aqui também, ó. Pronto. Só pra dizer que eu tive alguma interação com ela. Ah, agora vamos lá na casa dela de noite. Bora ver o que ela vai dizer. Mas já mudou o discurso dela aí, né? Vocês viram. Onde é a casa dela? Vem aqui. Vamos dormir. Ficar familiarizado com a família, né? Até a noite. Oh. Ah, tá bem, Lielo. Deixa eu ver o que esse cara vai dizer aqui. É a mesma coisa. Esse é o cara da espada lá. Do minigame da espada. Ah, não importa o quanto você possa sentir minha falta. Eu não quero fazer um hábito de ter clientes vindo na minha casa quando eu estiver de folga, sabe? Será que eu tô... Será que eu estou sendo autoconfiante? Não, não. É, autoconsciência. Eu acho que ela tá sendo rígida. É isso que ela quer dizer. Tá. Aí, de novo, a gente vai dormir ter o dia. Vou voltar com ela lá no shopping pra ela ficar mais familiar comigo, achar que eu quero alguma coisa com ela. E aí, vamos lá. Vamos lá. Oi, esse é o item cheque Aposto que você só vinha aqui Aposto que você vinha aqui só pra dar uma checada em mim, não é? Bom, não torne isso um hábito, tá bom? Enfim, você quer que eu pegue alguma coisa? Sim, vai lá Quer que eu guarde alguma coisa? Eu vou pegar isso aqui e vou botar bem aqui Isso aqui é quando você tem pouco espaço na sua bolsa Daí você precisa guardar uma outra coisa e não tem espaço Daí você vê bem aí e guarda os itens E depois você pode pegar se você quiser Quando você comprar uma bolsa maior, sei lá E você pode voltar lá e pegar os itens de volta Que foi o que eu fiz agora, né? Eu tinha guardado as sementes de shilling lá Porque eu não tinha espaço na bolsa Agora eu coloquei de volta Vamos lá com ela Você já falou a mesma coisa? Deixa eu falar com o pai dela primeiro aqui Mesma coisa Não, não teve alteração agora Voltar lá com ela e vou fazer mais uma interação Bom, a missão é essa Você tem que fazer, interagir com ela E depois você vem de noite aí pra ver o que ela vai dizer Você vai fazer isso umas seis vezes Até que vai chegar uma hora que ela vai falar Que ela gosta de você e tal Mas não pode ficar com você e tal Aí ela dá os cristais de gratidão Ó, bem-vindo Aí eu vou dizer assim O que é que tem de errado? Ah, nada, não é nada Não tem nada de errado Não é como Ô, ei, aquele cara tá de volta Estou tão feliz Ou algo desse tipo Mas se você pensar Sobre o quão A frequência que a gente se encontra Você tem que admitir que a nossa relação Ela foi além de empregado e cliente, sabe? Ah, não, eu não quis dizer isso O que é que eu tô dizendo? Por favor, esqueça tudo o que eu disse, ok? Ah, recompone-se, recompone-se Seja profissional Você tem alguma coisa que você quer que eu guarde? Sim Maravilhoso O que é que você tem? Aí eu vou pegar e vou colocar de volta na minha bolsa Aqui, ó, tem mais espaço aí, ó Obrigado e volte sempre Ah, agora eu vou... Ah, tá vendo? Teve uma alteração sim Vamos botar lá na casa dela E ver o que ela vai dizer Alamu Vamos dormir um pouquinho mais na casa dela Que é pra... Ó, não precisa dormir na casa dela Lógico, né? Eu durmo aqui porque é mais perto Eu já acordo do lado dela, né? Vamos lá até a noite Olá, você decidiu vir aqui É minha casa Você não está tentando me dizer Que eu sou especial pra você, tá? Ó, já mudou Olha o papo dela Tá chegando Mas é difícil, tá vendo? Eu tive que fazer uma investida diária Todos os dias visitá-la lá E na casa dela Pra ela me dar bola, tá vendo? Vamos voltar lá no... Item check O trabalho que dá, tá vendo? O trabalho Já tem uma hora e oito De live Não pode ficar muito grande Esse vídeo aqui Ah Ah, então você voltou Eu vou segurar qualquer coisa sua Que você quiser Eita, ficou estranho isso Mas foi isso que ela disse Tem algo na sua bolsa hoje Que você quer guardar? Alguma coisa que você quer pegar? Sim O que que você tem aí? Eu vou guardar Isso aqui Pronto Já tá bem macia Tá me tratando bem Vou voltar lá na casa dela São seis dias Seis ou sete Eu não sei nem que dia tá Mas você tem que ser insistente, cara Vamos lá dormir até a noite Uf, haja paciência Eu podia fazer essas missões no offline, né? Mas pra quem tá querendo deixar registrado O gameplay Não é uma boa ideia Ou então você Ih, de novo Ela falou a mesma coisa Mesma coisa Até de amanhã Vamos voltar lá Ver se ela vai mudar o discurso Oh, Nia Tá feliz Você veio me ver Eu tô tão feliz Não olhem pra mim assim Você tá me deixando Meio vermelho, querido Querida Ah, ultimamente Eu tenho pensado sobre você Minha cabeça fica toda confusa Meu coração fica A mil Eu fico Eu não consigo respirar Eu fico tonta Você não acha que Sim, é amor Ah, eu não acredito Que você disse isso Alto Eu fico tão envergonhada Eu meio que esqueci Eu meio que esqueci Me esqueci aqui Meio que esqueci tudo Aqui Mas vamos voltar pro trabalho Você quer que eu cuide de alguma Agora onde a gente tava Agora onde a gente tava Ah sim, eu ia te perguntar Se você quer Que eu cuide de você Pra sempre Isso me deixa tão feliz Ah não, desculpa Eu preciso aprender a manter Esses sonhos delirantes Ah, controlados Agora espera Quero dizer Ah, tem algum item Que você quer que eu guarde Querido Ela chama de querida Tá Vamos devolver Isso aqui pra cá Sobrancelha dela lá Igual a minha É, eu acho que agora vai Agora eu vou de noite Lá na casa dela E vai tá tudo resolvido E depois nunca mais Eu vou querer vê-la Ah, Link Que garanhão Você tá iludindo a bichinha Cadê? É aqui, ó Bora dormir Bora ver o que ela vai falar Pra gente de noite Até a noite Repara que eu nem deito Na cama dela Que é pra ela não, né? Se apegar demais Olá, querido Bem-vindo Ah, você veio me ver em casa Eu tô tão feliz Ah, agora foi diferente Cadê? Ih Ah, tá aí o pai dela Ah, Link Você pegou uma boa Chegou numa boa hora Por quê? O que? Como assim por quê? Isso é importante A minha garota está em apuros Sim A estrela maior Da loja De guardar itens É a razão dos meus problemas Essa é minha querida filha Caso você tenha esquecido Ela tem ficado Ela tem ficado meio esquisita Ultimamente E ela fica sentada Olhando pro nada Tá Vamos por essa parte aqui Tem um admirador secreto Eu não posso culpar a pessoa Mas ela é tão doce quanto o mel E duas vezes mais bonita Que uma flor de primavera Não Não Três vezes mais bonita Vou pular isso aqui Porque ele está feliz Coisa com a filha dele Ele está apaixonada Se livre desse cara Que está dando em cima dela E acalme o coração deste velho homem Deste pobre senhor Ih caramba E agora Eu pensei que ela fosse Me dar alguma coisa Agora Eu vou dormir até De manhã Bora ver se eu volto lá No shopping Acontece alguma coisa Caramba Já estou um tempão aqui Olha E olha Aqui É um pulo Aqui e um pulo Lá Rapidinho Para vocês verem Como eu tenho que ter paciência Para pegar essa side quest Aqui Ah Tem alguma coisa Para dizer Ô querido Eu quero que você Venha me visitar Essa noite Eu tenho uma coisa Para te dizer Minha casa é próxima Do bazar Você vai vir Estarei esperando Pô Você quer que eu guarde Alguma coisa Não Não quero não Olha Não é humano Provocar alguém Que está Entediado Tá Vamos lá Vamos lá Na casa dela E vamos ver O que ela vai dizer Eu acho que agora vai Esse é o último Legal Que ela ainda Me diz Onde é a casa Como se eu não Soubesse Ai Vem até a noite E vamos lá Ah Ela tem a dizer Agora Além que você Vem me ver Obrigado A verdade é que Tem uma coisa Que eu estou Querendo tirar Do meu peito Sabe Eu vou te pedir Eu vou te perguntar Uma coisa Na cara Tá bom O que você acha Sobre mim Eu vou dizer Eu gosto de você Você gosta Você não está mentindo Tô mentindo Não Tô falando sério Tô tão feliz Eu me sinto Como num sonho Eu tenho Eu preciso ouvir Isso de novo Só pra ter certeza Você realmente Gosta de mim Sim Você não tá mentindo Não é verdade Obrigado Eu te amo Eu te amo tanto Querido Desculpa ter Duvidado E ter Te perguntado Essas coisas Mas eu entendo Os seus sentimentos Melhor do que você Sabe Você tá dizendo Que você não pode Se entregar Ao amor Ainda Que você tem Coisas mais importantes Pra fazer agora Você tem algum tipo De trabalho sério Que você tem que Resolver primeiro Certo Se não fosse Sua aventura Você provavelmente Não precisaria vir Pra minha loja É por isso Que eu vou Eu não vou te Perturbar mais Sobre isso Eu vou só te observar Proteger Você de longe Mantendo o óleo Vigilante Nos seus itens E quando o trabalho Importante Tiver sido feito Eu vou dizer Pro meu pai Que nós estamos Apaixonados Até lá Vamos manter O nosso amor Em segredo Te vejo de novo Tá aí Pronto Demorou Mas veio Eita Sessenta Olha aí Tem mais ainda Viu Tem mais Ah sim Vou dormir Pra acordar de dia Bom Já tem uma hora E vinte Praticamente De De live Eu vou fazer o seguinte Eu vou só pegar Os cubos De deusas Que Estão faltando Que já estão pegos Que viraram baús Daqui de cima E vou encerrar live Tá Ainda faltam Sidequests Pra fazer Várias Mas É isso Tem um bem aqui Dentro do bazar Não pode ficar Muito grande O vídeo Sabe Tem a do instrutor Que vai pedir Uma planta rara Uma coisa assim Ah Tá bem aqui O baú Tá aqui Agora que ela vai me contar A história Desse Dos baús Tá dizendo Que é um presente Das deusas E que esses baús Sobem toda vez Que eu acerto Um raio da espada Lá Na superfície Oh Dinheiro E tá aí Mais um baú Deixa eu ver se tá faltando Mais algum aqui Na Skylog Ah Tem um bem aqui Bem na frente Ah Esse aqui é legal Tem que pular Oh Pronto Hum Sem rupees Agora vamos Hum Vai bater Agora vamos pegar Os das índias Que estão bem aqui Tem um aqui Tem outro bem aqui Deixa eu tirar a câmera Da frente Pra ver se tem algum Aqui na câmera É Não tem Vamos lá Vamos pegar esses aí Rapidinho Deixa eu colocar aqui Pronto Fica mais fácil de ver Eu não preciso ficar pausando Pra ver se eu tô na direção Correta Isso É legal que os Os outros guardas Que estão patrulhando aí Eles ficam fazendo As manobras Pra eu entender O que dá pra fazer Ah Tá ali ó Cair lá dentro Ó Uh Caramba Cai dentro Tem dois aqui Ó Aí Talvez você vê Essas borboletas Você toca a harpa Que aparece alguma coisa E essa pedra Joga algum material raro Ó Deixa eu ver se dá Pra usar o hookshot Dá ó Tá aqui um baú Vamos ver o que tem E o outro baú Tá lá em cima Opa Um pedaço de coração Agora vamos lá em cima Pegar o outro Ih Quase que não Não funciona aqui E se você não chamar O pássaro O que que acontece Os guardas Pegam você Ih Caramba Tô lendo Na hora errada Mas funcionou aqui Vai 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 Aê Mais um baú Hum Se você usar isso aqui Aparece mais Você equipar isso aqui Você vai ter mais corações Vai aparecer mais coração Na sua jornada Do que O normal Ó Tem uma lá em Fun Fun Island Depois eu vou lá Eu vou ter que ir lá mesmo Tem um bem aqui Tem um bem aqui E tem outro bem aqui Não né Deixar marcado esse aqui Olha Bem aqui Ó Já tem um marcado bem aqui Dois Que eu preciso ir lá também Aqui dentro Lá da ilha Lá na ilha das canções Também tem Mas eu vou pegar depois Tá Aê Vamos ver se eu bato Uma hora e meia Vou pegar logo esses aqui Que estão aqui pertinho E vou tentar fazer Com que bata Uma hora e meia Essa live aqui Ou Ai Eu vim pra esse lado aqui Primeiro porque tem vários Aqui tem dois Aqui ó Deixa eu ver se é aqui embaixo É aqui embaixo Tá aqui um Uou 300 lupes Ver se ainda tem mais algum Aqui onde eu tô Ih Onde é que eu tô Ah Tô bem aqui Não Não tem mais Mas tem uma side quest Bem aí Que eu acho que eu vou Ih Apertei o botão errado Eu vou ter que ir lá Tá Tem uma side quest aí Bem facinha Bem facinha Bem rápida É Eu já tinha vindo aqui Já Só que eu não tinha Olha Eu peguei esse baú Aí eu não tinha o Claw Shop Pra pegar o outro ali ó Ó Aí Opa Opa O que é isso aí Ah É o É o Você equipa E prolonga O efeito das porções Ah Tá cheio A minha bolsa Aí vai mandar lá Pra Patrice Aí depois eu posso tirar Eu posso Colocar E tirar A hora que eu quiser Tá Bora lá naquela ilha Rapidinho Só pra ver se Já tá disponível A Side quest lá Oh É a Fun Fun Island Eu já tinha vindo aqui também É Já tá disponível Ó Ah O que é que eu tô fazendo Não tem utilidade nenhuma O que tem de errado Sabe A A minha A minha Roda Que eu coloquei Lá atrás Na minha costa Voou da ilha E caiu em algum lugar Lá embaixo das nuvens Sem a minha Roda De festa Ele chama assim Não tem como Eu fazer essa lugar Essa ilha É um lugar Onde as pessoas Vêm se divertir O que é que eu posso fazer Caiu Tá Eu vou procurar Tá Vamos lá Rapidinho Ela vai dizer Que eu posso usar A habilidade Dauze Aí ó Pra buscar Mas não precisa Eu sei onde tá Se caiu aqui perto Só pode tá No deserto Bora rápido Tenho 5 minutos Pra bater Uma hora e meia De live De vídeo Falo live Mas é vídeo Bora Aí Tá Fica bem na frente Das minas Vamos lá Aqui é a entrada E aqui É a entrada Do deserto Eu não sei Acho que é aqui Fica saindo Da mina É Vamos ver Se é aqui É aqui Será que é aqui Acho que é É Acho que é aqui A gente vai pegar Essas bombas Aqui Uma dessas bombas Uma dessas pedras Tem uma Time shift Stone Eu acho Ah tá aí Essa daí ó A gente vai poder subir Aqui Essa vinha Que não tinha onde É uma flor rara E Agora A gente vai Por aqui ó Você tá De lavando o deserto? Não Não dá não Meu filho Mas você já tá vindo Vindo até lá Não Primeiro eu tô pegando Os cristais lá De gratidão Pronto Tá meu filho Tá aqui ó Essa é a roda dele Que caiu Ele vai chamar O robozinho O scrap Tem um baú ali embaixo Não sei se vocês viram Tá Ele vai dizer Que quer carregar E tal Ele vai esperar Lá em cima Tchau Aí eu vi um baú Bem aqui ó Tá vendo Aqui ó Isso Engraçado 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 Eu não ter visto Esse baú aí Tem uma entrada Bem ali Opa Ele tem rara Essa pena azul aí Tá Só pra avisar Pera Ah É eu não vim por aqui Porque Eu não peguei Esse baú Porque eu não tinha vindo Por esses lados aqui Ah Tem um Cubo de deusa Por aqui Nessa região Eu vou pegar depois Depois eu volto aqui Não se preocupem Por hora Eu vou voltar lá pra cima E fazer o que eu disse Que eu ia fazer Bora Bora Pula Pula Já vai bater Uma hora e meia Bora Pronto Vou voltar pro céu Meu filho Ela tá com medo de você O Johnny tá Marinando A sua cachorra Não adianta Fazer xixi Pra mim não Tá Cadê a Fun Fun Island Tá bem aqui Tá ali Tá ali É meu filho Eita Ainda tem Ainda Aqui Você tá batendo na câmera Ainda tem Cubo de Baú Do cubo de deusa Ali Que eu não peguei Você tá batendo na câmera Meu filho É Mas é você sim Que é você que tá aí embaixo Pronto 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 Então tá aqui A roda dele A roda da alegria Vamos chamar assim Aê Será que é É sim É sim Pronto Minha roda da alegria Muito obrigado Agora eu posso realizar O meu sonho De abrir a ilha Diversão Diversão Tô tão feliz Tá Você é meu primeiro Cliente Tá aí ó Cristal de gratidão Agora eu tenho quantos Sessenta e cinco Olha Tá E aí tem um minigame Bem aqui Eu devo tudo a você Muito obrigado Muito obrigado Tem um minigame aqui Custa vinte Lopes E esse minigame aqui Você pode pegar Um coração Se eu não me engano Eu vou participar Só de uma vez aqui Tá Já bateu uma hora e meia Ah Já bateu uma hora e meia Mas eu vou participar Desse minigame Só pra lembrar aqui Porque tem um coração aí Se eu não me engano É um pedaço de coração Que ele dá Bora Caramba Muita regra Aí ó Uou Aqui é o seguinte ó Você tem que cair E passar pelos anéis Ó Tem que passar pelos anéis Aqui que eles são tipo Multiplicadores de ponto Ó E aí no final Você tem que cair lá na Mais um anéis Mais um anéis Bem aqui Isso é característica de Zelda Né Steam Games aí Tá Deixa eu ver Agora eu tenho que cair Caiu onde? No vermelho ou no verde? Poxa Caiu no verde Olha 10 loops Não legal Não achei legal essa Mas é isso Você cai Nisso aqui São multiplicadores Aí você tem que cair Eu acho que é no vermelho Quase que eu caio no vermelho Pai Mas enfim Depois eu volto aí E pego Esse minigame Eu vou salvar Que legal Dá um pedaço Pai Peraí Isso é um pedaço Muito pequeno Obrigado Ainda faltam Tá Missões ainda Pra fechar Os cristais de gratidão E também Tudo de Deus Ainda falta um bocado Tá Mas a gente vai devagarzinho Deixar pros próximos vídeos Olha enquanto Eu vou salvar aqui É isso A gente se fala A gente se vê no próximo vídeo Fica com Deus Até a próxima E tchau E tchau E tchau